Lucinha visita e traz discos e reminiscências, informações e cultura. Oi. Muitos filmes bacanas naquela época, filmes doidões e legais, os filmes dos Beatles, óbvio, mas eu lembro de um filme especial que faz minha cabeça até hoje. Assim, eu conheci essa banda quando eu era criança, e era uma banda, acho que para crianças e adolescentes. Era meio truque, assim, eles não eram exatamente músicos, eles cantavam, é, os Monkies, exatamente. Então eu assisti o seriado que passava no Brasil, eu achava aquilo o máximo, era o máximo, e tinha o longa-metragem. O longa-metragem começa com uma cena super psicodélica, né, eles mergulhando numa ponte, daí embaixo d'água fica tudo psicodélico e tal, não sei o que, e daí... Os Monkies, né, cara, era a resposta americana aos Beatles, não é isso? É, porque tem uma coisa assim, a norte-americana, em geral, eles acham que tudo que é bom tem que ter saído de lá, né. Porque aí eles são meio doentes, né. Então, por exemplo, um exemplo rápido, quando os Beatles chegaram nos Estados Unidos, primeiro os americanos não quiseram lançar a Love Me Do. Saiu pela VJ Records, que era uma, era uma, era um selo de música negra, né, aí veio o Please, Please Me, mesma coisa, Capital One. Não, não queríamos. Aí a Honor Hill, John Hand, estourou na Europa, aí pegou no ponto fraco dos americanos, pegou no bolso, aí deslançaram a meio a contra gosto, mas gostando que estavam ganhando dinheiro. Aí os Beatles chegaram lá, enfim, a recepção deles no aeroporto é, você entende por que eles fizeram os Monkies, né. É péssima. Eles chegam lindos, meninos, né, e perguntam assim, ah, o que que vocês têm a dizer para as pessoas que dizem que vocês não passam? Entre quatro Elvis, aí o Ringo responde, ele começa a dançar igual o Elvis, falando, it's not true, it's not true. What do you think of the comment that you're nothing but a bunch of British Elvis Presley? It's not true, it's not true. Mas o rock inglês é muito maior que os Beatles. É, é, lógico que os Beatles são um pato importantíssimo disso, os Stones também, obviamente, os dois povos, né, mas entre esses dois povos tem muita coisa espetacular. Deliciosa. Os Kinks, obviamente, são maravilhosos. Tem um compactinho mesmo, né, que tá aí, né, desse... Dandy, dandy, where you gonna go now? Tem uma das bandas importantes também, desse universo. Tem um universo meio psicodélico ali, né, os zombies é uma dessas bandas, né? Também, os zombies, que fez muitos, muito. It's the time of the season When my love runs high In this time Give it to me easy And let me try With pleasure hands To take you in the sun To promised lands To show you everyone It's the time of the season Bring it to me And let me- And let me- E aí depois, os zombies, não sei o que, eles acabaram, mas o Rod Argent né, e o Chris White, que era o compositor, fizeram uma bandera chamada Argent. Sim Eles tinham uma música chamada God Gave Rock and Roll to You Que agora os homens fazem show e toca Eu gostava muito, eu fiquei muito chocado quando eu vi a primeira vez uma banda chamada Spencer Posso tirar o sapato? Certamente Obrigado, eu sempre Eu já fiz isso Já faço isso, né? Posso? Já tá fazendo É um disco com 14 bis ali? Não, esse é 14 mais, olha só Esses discos aqui, ó Vou mostrar a capa aqui, pode mostrar? Olha só Juventude em Brasa Fantástico Lançado no Brasil aqui, ó Tem Beatles, tem Dave Clark Five Matchbox, Matchbox, Slow Down Não tinha saído de lugar nenhum Só nesse LP Né? You better slow down Baby, now you're gonna way too fast Ok Aí tem Dave Clark Five que é maravilhoso Swinging Blue Jeans Que canta Save the last dance for me Que é balada O que que tem aqui Que é a primeira A primeira vez que eu ouvi a Too Much Monkey Business Too Much Monkey Business É Too Much Monkey Business É Falcatur, muita falcatur Essa é a tradução Exatamente Primeira vez que eu ouvi foi com The Hollies Que é essa banda aqui, ó Nossa Sensacionais Cadê o primeiro? Esse aqui é o primeiro LP do The Hollies Por que você tem esse disco? Porque eu quero Como a maioria das bandas inglesas Eles gravavam, olha Chuck Berry Gravavam Esse Johnson Não lembro qual é a primeira Mr. Long Night Que os Beatles gravaram depois Eles gravaram Lucille Eles bebiam muito no rock americano E tem uma coisa assim No Bruce também, né? No Bruce também Porque tem o seguinte A maioria dessas cidades Onde tinha essas bandas Eram cidades portuárias, né? Certo Então eles Os americanos Sacavam que Que os meninos Estavam interessados E aí eles traziam Pra vender, né? Claro Os marinheiros traziam pra ganhar uma grana Sensacional Um disco usado Óbvio E aí enfim E aí tem isso The Hollies, né? Que gravou A primeira Versão que eu ouvi Do Too Much Monkey Business Do Chuck Berry Que tem N, né? Gravações Gravaram Do You Love Me Também Que foi gravada pelo Dave Clark Five That li que eu chamo Tuff Do You Love Me Do You Love Me Now that I can't live uder Watch me now Então a gente comprava, eu tinha o quê? Quando saiu esse disco aqui, em 1964 eu tinha 11, então eu já era meio maníaca, né? E esse disco vendia no Brasil? Isso é brasileiro, Ídolos da Juventude. Olha só, meu! Então tem Billy J. Kramer, Peter N. Gordon, Peter era o genro do Paul McCartney, né? Peter Asher, depois virou o produtor do James Taylor, mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ah, The Paramounts. Então, The Paramounts é uma banda que se você tiver o clipe, que é uma que chama Little Bitty Pretty, que tem uma bateria meio trocada. E aí E aí 3 membros dessa banda, para, eles fundaram o Proco Harum. Ah meu Deus do céu! Você deve ter visto muita coisa legal lá, você mora lá de quando até quando? E eu morei 10 meses, entre 69 e 70. Que louco! Nossa! Que época hein! Que época! O Yes tava surgindo essa época! Tava! Não cheguei a ver esse não! É? Eu vi 10 years after! Não! Nossa! Você tá brincando! Tava! 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 liche! Eu te lembro?! Eu aquilo demais! Também! Acho ela demais! Tava! Eu tava death어서! Pode, mas eu agora oegal, não gosta! Prova! greediro que eu analogia! que sentadinha num cantinho camarim com o ar ameaçador, enfim, que medo, e aí falou quer dizer que você é o rapaz branco que está, que gravou a minha música e que falou alguma coisa meio ofensiva, foi que é linda, essa banda é demais, né, a versão dela é incrível. A versão deles é maravilhosa e eu gosto da versão dos Santos Esmeraldas também. Eu lembro dos ânimos no festival de Monterrey, não estive lá, claro, eu tinha seis anos de idade, mas assim, eu lembro do filme, né, porque passava na televisão, então uma das coisas, poucas coisas que a Bandeirantes fez por mim foi, por exemplo, passar o filme do de Monterrey na TV, dublado, tudo bem. Que incrível, né? É, tudo bem. Mas que bom isso. Uma macazza falando assim, ah, ela é incrível, era para a DJ. Não, era uma banda para a DJ, uma amogazinha. Isso, e daí eu lembro da cena dos Animals fazendo Pete It Black, um violino, um violino. Uma outra banda que eu gosto muito é o Free. Isso aqui foi, ó. Free é maravilhoso. Maravilhoso. Free era aqueles que tocavam... Ele foi votado o melhor cantor muitos anos. Baby, it's alright now. Alright now. Baby, it's alright now. Eu queria falar dos bateristas ingleses também. Os britânicos. Muito bons. Muito... Não sei se eles estudavam jazz ou se tinha música na escola, não sei o que era, mas não tinha muito ego. Era uma coisa para a música, os bateristas britânicos. Esse cara, incrível. Agora, aqui já não é a formação original. Olha quem tá tocando baixo aqui. Tetsu Yamauchi. Sabe quem é o Tetsu? Tocou nos faces quando o Ronnie Lane saiu. Faces. A gente não pode deixar uma pessoa de fora. Quem? Ronnie Lane. Lógico. E ele saiu no auge dos faces. Ele se apaixonou por uma menina, se separou da mulher, foi morar numa caravana. Os caras estavam começando a ganhar grana séria. Tipo, comprar casa em Londres, outra em Mallorca, outra... E ele, ó, e saiu. Que louco. E começou a tocar num aluno de circo, morou durante um tempo com o trailer dele no jardim do Pete Townsend. Eles eram muito amigos. E, inclusive, eles têm um disco juntos muito bonito, chamado Rough Mix. Que louco, né? Ele e o Pete Townsend. Ele inspirava nessa época, né? Eles têm uma coisa de muita amizade, pelo menos. Eu acho, não sei se é só essa geração dos anos... Nascida nos anos 40, por aí. Não tinha essa coisa de rivalidade, assim, tipo... George Harrison e Eric Clapton. Até a mulher. Verdade. Que naquela época deve ser mais complicado, então. É. Né? É. Se conseguir resolver uma relação daquela, né? Não, tanto que Eric Clapton ficou mal, né? É. Ficou se drogando, parou de tocar, porque não queria viver aquela história. Só. Não queria estar sentindo o que ele tava sentindo, só o que ele tava sentindo, então... Aí veio o disco, né? Leila, né? Pode crer. O que mais você trouxe pra gente? Ah, já falei dos Zombies e do Argent. Sim. Especial Davis Group, que a gente já falou. Fantástico, não. Meu, isso é muito importante. Muito. Muito importante. Então, esse garoto aqui, ó. Steve Winwood. Steve Winwood. E o nome dele é o Moff Winwood. Pete York, mais um baterista britânico maravilhoso. Então, essa banda foi formada, pelo que me consta, em 63. A pessoa tinha 13 anos, tá bom? Tem gente assim. Se pensa o Davis Group, quais foram os sucessos? Muita gente conhece que é o Give Me Some Loving. Lembra do Give Me Some Loving? Ele queria todo dia. Ele queria todo dia. Os inglês, com aquele jeito quietinho, com a cintura, aquela coisa desajeitada. Muito swing. Muito. Muito swing. E ele sempre foi muito, muito swingueiro. Quer dizer, você escuta ele cantando e ele parece um homem. Um vocalista incrível, né, cara? Nossa, gente. E tocava muitos teclados lindos, né? Que muito. E ele começou imitando o Ray Charles, né? É. Essa música que eu olho. Que nem o seu primo. Você trouxe um puta disco do Trap. O primeiro disco do Trap. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Imagina. Você é louco. Coisa maravilhosa, cara. Que foda. Você esteve lá em 69, 70. Então assim, foi o surgimento do Rock Progressivo. Então o Yes estava se formando. O Genesis estava se formando. O... O Jethro Tau já estava na estrada. O Jethro Tau e o Jethro Tau e o Jethro Tau. O que é a Inglaterra, bicho? Como eles são colonizadores, dominadores, impositores da sua cultura e como eles comeram bom, né? É. Mas é aquela coisa, nenhum ser humano é santo, eles foram colonizadores terríveis, etc e tal, mas é aquela coisa, a gente, né, vamos acentuar o positivo? Vamos acentuar o positivo, a música inglesa, a música inglesa em geral. 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 A música inglesa em geral.